Pessoas com deficiência, aposentados por invalidez ou por outras patologias precisam ficar atentos para a data de renovação do cartão transporte isento para evitar que este benefício seja bloqueado. Para isso, vamos falar agora com a repórter Beatriz Pozzobon ao vivo, que ela tem os detalhes. Precisa fazer esse cadastro, está atento ao prazo, né, Bia? É isso mesmo, viu, Giovana? Os cartões com vencimento em janeiro, que não foram renovados, eles já começam a ser bloqueados a partir do dia 15 de abril. Isso porque o cartão transporte isento, né, ele tem validade de um ano. E o beneficiário, ele deve requerer a renovação do seu cadastro junto à URBIS. Atualmente, aqui em Curitiba, são mais de 24 mil cartões ativos de pessoas com deficiência, com patologias e aposentados por invalidez. Essa emissão ou a renovação do cartão isento, ela só é feita na presença do titular. Isso porque a pessoa precisa tirar uma foto ali no momento. E ela também precisa estar com um formulário, né, um formulário de encaminhamento dessa isenção. E esse formulário, ele pode ser requerido pelas seguintes instituições, como as escolas municipais de educação especial, os centros de atenção psicossocial, né, os CAPES, a Fundação Social, entre outras instituições. E tem... E agora sim, Giovana, quem tem direito, né, a essa isenção tarifária? Vamos pontuar agora certinho para o pessoal aí de casa ficar atento. Então, são pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva, visual, transtornos do espectro autista, deficiência múltipla ou patologias crônicas. E essas pessoas têm que ter renda familiar bruta mensal igual ou inferior a três salários mínimos. A URBIS reforça que a renovação, né, é apenas necessária no caso das pessoas com deficiência. No caso dos idosos, ou seja, as pessoas com 65 anos ou mais, com idade de 65 anos, não há necessidade, então, de fazer essa renovação ou a chamada prova de vida para os portadores do cartão isento. Agora, se você não é idoso e você tem o cartão isento, precisa sim fazer a renovação para o cartão não ser bloqueado. E para quem precisa fazer essa renovação, é preciso fazer agendamento no site. Anota aí, ó, agendaonline.curitiba.pr.gov.br. Então, vamos marcar, pessoal, aí a renovação do seu cartão isento para não perder um benefício tão importante. Obrigado, gente.